Os cinco maiores jogadores de vôleibol do mundo, de vôleibol de praia, tem o Kart, que é outro campeão olímpico, tem o Osh May, as duas, são três, tem a Jaqueline, e tem uma jogadora que eu acho excepcional, que se chama Sheldra, Sheldra é incrível, Sandra, eu acho que, poxa, Sandra também jogou muito, é que Sheldra tinha um tamanho assim, era pequenininha, ninguém dava muito por ela e ela era maravilhosa, mas cinco são poucos, tem que botar mais gente aí, eu acho. Legenda Adriana Zanotto